E aí galera, beleza? Tô aqui com as carinagens da Amarra Prossa Fiz o lixamento com a 320 Licha d'água Ontem Fiz o lixamento com a 600 As peças que vão receber o azul Vão ser essas Essas peças aqui Essa aqui vai receber o preto Só especificamente eu vou pintar essa peça de preto Não vou pintar as peças que vem Conectadas junto com essa Porque elas tão bem hidratadas E essa aqui eu só tô pintando Justamente porque arranha muito nesse ponto Só isso E essa aqui é da suspensão do ABS A capa protetora do ABS Aí eu vou efetuar a pintura Nessa aqui de azul Pra dar um estilo mais diferente na moto O bico também vai ser azul Vai ser azul Já tá bem lixado Tirando as imperfeições Não lixa mesmo Aqui eu vou ter que Não, tá certo Beleza? Não tem marca de arranhão Grossa Vou até passar uma lixa aqui Que eu tô sentindo Não sei onde foi que isso aqui bateu Aqui também Mas aqui eu tiro Do acabamento mais fino Aqui também Tem coisa que você só consegue ver de dia Beleza? Aí eu vou fazer isso agora E daqui a pouco eu vou sentar o pau Com a seladora Vou aplicar a seladora Na verdade eu vou desengraxar primeiro Vou aplicar a seladora Depois eu venho e aplico o Prime Depois de 3 horas de relógio Eu vou e aplico a tinta Poliéster azul O azul é o azul Azul, cadê meu dito? Ele não botou o nome aqui não Mas tudo bem Beleza? Então é isso aí Daqui a pouco tem mais Se inscreva no canal Vai ser um vídeo dividido em Talvez 3 ou 4 etapas Até o assentamento na moto E Tá na playlist aí Vou usar duas pistolas Com o bico 5.5 Pra aplicar o Prime E o Poliéster Tô com filtro de ar Na linha da pistola E aqui eu vou aplicar com 1.2 O verniz Eu acho que eu vou ter que catalisar Catalisar não Diluir Porque 1.2 né Mas Não quanto mais isso aí A pessoa tá aqui Já já eu falo o pau Vamos aplicar agora A primeira linha do Prime A primeira linha do Prime Eu acho que aqui está aqui O que é isso aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 E aí galera, efetou o polimento, tá vendo? Até os parafusos ficou diferente, tá vendo? Olha como ficou. Vou pôr os adesivos, o adesivo daqui que eu comprei já, veio tudo certinho, o daqui que é em alto relevo, o para-choque também como ficou. Depois eu dou um ilustrador, para ver se puxa mais esse brilho, porque o verniz que eu usei foi um verniz médio sólido, eu não usei um verniz alto sólido, e aí o brilho não fica tão perfeitão, mas está bem melhor. A pegada é essa, não pintei essas partes aqui, porque essas partes aqui estão hidratadas, ainda falta tirar esse adesivo. Mas a pegada é essa aí, ó. Aí ó, o efeto agora é a instalação do adesivo, aqui está em alto relevo, eu fiquei com medo disso aqui, não vi em alto relevo, agora eu vou jogar um sabão aqui na lateral, vou dar uma pescada na internet para eu lembrar como é, e vou efetuar a colagem do adesivo. Então, vamos lá. Amém. E aí pessoal, adesivos instalados certinho, é só jogar sabão, posicionar ele e depois você vem com a espátula que a água que tem por baixo dele com sabão vai sair e ele vai aderir no material, ABS, fiz isso aqui, não troquei esse adesivo, veio com outro, né, o da balança eu não vou colocar porque vou pintar a balança ainda, tá vendo, mas quanto mais o que importa é a frente por enquanto, fique aí com as imagens. E aí 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 E aí